Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu estou de volta para trazer para vocês alguns dos destaques da Tribuna de Minas nesta segunda-feira em nosso site e também na edição impressa desta terça. O governador Romeu Zema formalizou seu registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Zema declarou um patrimônio de R$ 129 milhões, que é 86% maior que o declarado pelo próprio governador em 2018. Assim, Romeu Zema é o mais rico entre os dez candidatos ao governo de Minas. Vocês vão saber também as últimas informações sobre a visita que o presidente Jair Bolsonaro faz à Juiz de Fora nesta terça-feira em visita que marca o primeiro dia da campanha eleitoral. Destaque também para uma abordagem feita por policiais militares no bairro Vila Esperança 2, na Zona Norte. O homem acabou atingido no rosto por uma bala de borracha em uma ação que revoltou moradores da comunidade. Por fim, no esporte tem tudo sobre o anúncio feito pela prefeita Margareta Salomão de que a prefeitura vai investir R$ 10 milhões em obras de melhoria em dez campos de várzea da cidade. Tem tudo isso e muito mais em nosso site ou nas bancas. Eu te espero lá. Tchau. 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 Tchau.